Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto e passar pra c... Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto. Eita, vou tirar uma foto. Pode fugir aí Precisa do apoio aqui pra poder Alguém fazer a revista nele que eu tô Tô aqui, tô vazio Tô miradando É, aquele veículo é o do outro também Esse aqui deve estar legal É o mesmo veículo do outro lado, é o desse aqui É, acho que ele tá vendo o mercado negro Acho que ele vendeu já Acho não, tenho quase certeza Chora ou não, meu amigo De motorista, barco Você é de piloto, você é de caminhão, você pode de arma Senhor, a gente Pede até desculpa, entendeu Porque a gente teve um confronto ali com o Meliante E essas abordagens aí na estrada Pra própria segurança de vocês, entendeu Agradeço aí pela colaboração Aí, um bom trabalho aí Tudo ok aí, Cabo Pedro Vem aqui Vem aqui comigo Vem aqui o negócio aqui, ó O Castelo, dá uma ver De quem que é a propriedade, tá falando que é meu Do Tenente do Camilo, esse veículo aqui É, eu queria saber se É, o dinheiro que eu tinha antes que Almoço servidor vai voltar pra minha conta Porque eu tinha um dinheiro com a gangue aí Não tem mais nada Pra mim Ele deve ter passado a chave pra alguém Pro pessoal Ah sim, positivo Tá bom trabalho aí, senhor Só me lutei, só me lutei Deixa eu checar o inventário Nada não É, eu poderia me arrumar uma arma dessa aí Negativo Negativo A carninha que comprei ali Carma aqui é somente por operações policiais Bom trabalho aí pro senhor Eu jogo nele aí pra ele entrar Cuidado, não dá as costas não Tá cheio de graça O senhor está liberado Pode embora, senhor Olha, tá de extingue de pistola Ele ganhou muito dinheiro com o mercado negro pra tá com uma arma dessa Oi pessoal, mais uma abordagem aqui De rotina Castela Castela Você vê ele pro sol Dá uma olhada pro ele Positivo Positivo Fala, fala Pode falar Do rei aqui, cortado na pintura Pera, vou tirar uma foto Vou tirar uma foto Vou tirar uma foto Pra correr Negativo Negativo Ô Magneto Acabei de receber notícia Opa, opa Veículo Veículo Quanta gente dentro de um carro Quase aí cidadão Para Mão pra cima Recolhe uma arma O soldado sulco Verifica aí o Papai Smurf Eu vou ficar na contenção aqui Ó, o Papai Smurf tem licença de armas Ahn... Não tem... Verificar o carro também Esse aqui também tem licença de arma, esses caras vão fazer o assalto velho Pode ter sido ele Isso nem se... É, não precisa nem ser um... Verifica o... O Ferda Ó, motorista, arma e cobre Ferda Pronto, a gente não tem prova do que eles vão fazer né, então libera o... Não, a gente pode pedir pra eles trofarem as mochilas e tal, porque eles podem me colocar Ó, o... O Smurf tá armado A gente consegue ter o acesso, a gente consegue ter o acesso É, já corrigiram isso já É, já corrigiram isso já O Smurf tá... O Smurf tá... Vê esse carro aqui velho Tá armado velho Papai Smurf tá armado O... O que eu registrei também tá... Mas eles não... Eles tão com licença de arma, não tão? Positivo É, é positivo Então libera Tá com licença, tá tudo correto Eles tão liberados, tão todos... Tão todos... Dentro da veia 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 Bom serviço, boa noite aí pra vocês Tenente Adriano e o que o... Sargento Matos ficaram atendidos Pegaram o contato, ó Olha isso O Pedro tá pegando o contato aí, ó 300 metros da sua frente Positivo É só da minha Os caras bateram o carro lá Morreram Nossa Eu vou... Vou ir em direção lá, ó O... O Castela Fica aí com a... Vai lá Vai lá Fica abraçar aqui Aí pessoal, o... Soldado Magnata foi lá prestar um... Um apoio lá pra... Outra equipe Olha... É... 2 unidades... 2 unidades... Pedindo suporte aqui, ó 3 veículos na fronteira... Positivo Positivo Sirene é só pra chegar perto, velho Sirene é só pra chegar perto, velho Sirene é só pra chegar perto, velho Eu tenho um na mira aqui, ó Eu vou... Eu vou... Tentar parmar Tá armado Tem dois Desce do carro Outro veículo Já imobilizou os dois Deixa eu apagar o farol aqui Pode... Pode descer, pode descer Desce com a mão na cabeça Desce Deixa eu ver aqui a lista de procurado Pobre Escobar e Zé Pequeno Falou alguma coisa? Boa noite, senhores É uma abordagem aqui de rotina Pra própria segurança aí da... Da... Da população Tá certo Tá certo Descensa de arma aí Abre Escobar Tudo certo, Cristão? Abre Escobar e Zé Pequeno Abre Escobar e Zé Pequeno Bom O senhor Beramar O senhor está... Liberado De boa casal! Os dois foram... os dois estavam matando o diamante. E o seu, seu beirabau, o senhor está preso por homicídio e roubo de veículo. O policial, eu tô querendo um reforço aqui, que o segundo elemento tá armado E ele pegou posição de tiro aqui dentro dessa casa, hein Posso ser que não Posso ser que não, mas ele tá aqui dentro da casa, em posição de tiro Vai embora, vai embora, vai embora Nossa, me atiraram, me atiraram Nossa, me atiraram, me atiraram, me atiraram Tá vendo, tá vendo, eu tô indo pra sua direção Tá vindo mais ou menos pela onde? É pela rua Positivo Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça O Papa Escobar já tá algemado aí, hein Tá pra atirar o burguê Foi ele mesmo que atirou? Atirou o burguê Não foi ele, não foi ele, o tiro tá vindo dali de trás, ó As suas seis horas Eu acho que tá ali naquela chaminé, tá ali na chaminé Não libera o Zé pequeno ainda O tiro tá vindo da chaminé Vou guardar isso aqui Bom Oi, peraí Pode falar Pode Comprador do diamante que eu tenho que fazer É, tem que... O comprador do diamante que é o legal, tem o marcado negro, os dois também tem o legal Ah Vou pegar o elemento aqui, vou pegar o elemento aqui, hein Segura aí Vai excluir mesmo Poxa, eu já tô indo Tá, vai excluir Você exclui o processador também Exclui o quê? O processador, já que não vai ter o comprador de legal, exclui o processador também Ah, não vai ter Ah, e se o comprador dele tá vendendo o legal, comprando Não sei como deixar Caramba Então vai ter só o ilegal, o diamante, é isso? É, só vai ter o ilegal Seu Zé pequeno, o senhor está preso aí com tentativa de homicídio aí, ó Me cura aqui, me cura aqui, policial Me cura aqui Aí, pessoal, mais uma ação aí bem sucedida O elemento abriu fogo aí contra a polícia E eu vim aqui Eu vou lá prender os outros Positivo Só precisa treinar mais tiro aí, hein, seu bandidão Tá ruim de tiro aí Caramba, acho que eu escutei os caras deixando lá atrás da casa Nem sei o que está Na verdade fazem parte todos da mesma quadrilha Nossa, estão atirando Nossa, estão atirando Estão atirando É, como que se soltou, velho? Os caras estão feitos Cuidado, estão atirando Onde é que tem um aqui, ó Onde é que tem um? Ah, que vem da frente Tô vendo um ali Tô vendo um Tem outro que eu vi subir pra montanha Alguém me mata Tô vendo um Tô vendo um Tô vendo um Tô vendo um Desceu a rua, não foi? Desceu a rua, não foi? Desceu a rua, até o burrito Positivo Isso, deu corrente vermelho aqui É aqui ou aí? Ah, falou, Rodrigo Pra... até amanhã A rua já tá travando Deixa eu garantir aqui A prisão do... Do elemento É, tem que ver se eles não estão usando algum esquema pra se soltar, velho? Eu acho que não Porque quando eles estavam presos, eles se soltou Eu acho que na hora que eu fui levar eles se contar Eu acho que eu deve ter se soltado alguém Momento Foda-se 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 Eu tô tentando entrar aí, mas eu sei que ele lava agora Esses elementos são perigosos, pessoal Só vou desistir depois que... Que eu garanti a prisão aqui desse... Meliante Foda-se Foda-se Obrigado. A operação aqui tem que ser bem cuidadosa, bastante cautela, porque o elemento é perigoso. Vou pedir reforço aqui, atenção aí toda unidade aí ó, atenção aí unidade mais próxima aí, tô necessitando de repouso. Positivo. Atenção a unidade mais próxima aí, tô necessitando de reforço aqui, positivo. Já pode voltar já, eu tenho que aguardar mais cinco minutos pra poder retornar ao local. Positivo, vamos testar aqui. Ok. Positivo. 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 . 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 É dois minutos e eu retorno. Nossa, buguei na pedra. Matei. Matei o elemento aí. Na verdade eu matei os dois elementos. Ele entrou na viatura aqui para poder fazer a fuga do companheiro dele. Infelizmente eu tive que abatê-los dois. Então eu estou aí com a operação bem sucedida. Mais dois elementos aí fora de circulação. Na verdade é três, né? Que a gente conseguiu matar os três. E aí a bandidagem aqui não se cria. Só umas três aí fora das ruas. Consegui pegar o outro, mas ele tentou fugir com a viatura. Entrou na viatura aqui. E tentou pegar a fuga com o comparsa dele aqui dentro. Aí eu tive que abater os dois. Aí eu tenho que abater a fuga com o comparsa dele aqui dentro do companheiro. Fuga-teu. Tchau.